Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com o capitão da indústria e vamos a continuidade aqui vamos lá é eu botei para fazer caminhões no episódio passado vamos ver como é que está a produção aqui atual já estamos em 30 minha frota está estável agora então vou dar uma cancelada eu vou cancelar né porque que eu tô cancelando porque não esqueçam que a frota ela consome combustível e ela consome manutenção então você ter mais caminhões do que é o necessário né pode causar problemas aí antes do esperado principalmente com manutenção atualmente o meu consumo máximo é 136 e a minha necessidade global atual é sem então tá ok a princípio né então para gente dar um bucha aqui nas produções que eu poderia fazer eu já poderia colocar aqui as fábricas aqui para dar um upgrade nelas né aprimorar essas fábricas aqui tudo que eu tenho material para fazer isso as de peça de construção aqui principalmente a todas as daqui né e elas consomem 40 watts quatro pessoas vai aumentar o consumo de de pessoas né eu acho e vamos ir atrás lá da parte da água deixa eu ver aqui vamos ver eu consigo já colocar uma bomba aqui né quanto antes eu fizer isso melhor tá mesmo que depois eu tire ela daqui ela extrai quanto mesmo eu não lembro mas já já a gente vai lembrar vou colocar aqui umas umas duas ou uma por uma opção só por enquanto né e aí alguns reservatórios depois a gente troca de lugar as coisas não tem problema não colocar aqui assim vai ter um bufferzinho uns quatro assim dessa forma certo e aí já vou puxar aqui os dutos depois é só da upgrade nos dutos né daqui para cá e daqui para cá opa what o que é isso foi trolado aqui e daqui ah tá porque ele tá pulando ali a eu quero que passe direto só apertar o F tá e aí ele passa direto aí agora sim agora tá correto vamos soltar essa pausa aqui e com isso a gente começa já acumular a água uma quantidade boa aí eu já quero começar a pensar já em mudar essas fazendas de lugar eu tenho comida para 22 meses eu quero tirar essa daqui que eu acho que eu já vou ter que aumentar o meu assentamento bom então já tirar essa daqui e passar ela tipo para cá eu acho que eu acho que já seria uma boa ideia como é que tá a retirada de árvores vamos quantos caminhões estão com você atualmente tem quatro tá bom quatro tá bom quatro tá bom que eles estão trazendo as árvores para cá ó tá vamos dar mais uma aceleradinha no jogo é que eu gastei as peças de construção para dar upgrade aqui nas fábricas né que elas dobram a produtividade e deixa eu ver manter cheio tá certo mais árvores eu vou trocar mais blocos né F3 aqui mais tijolo e blocos pronto e aí o restante da madeira agora vai direto para as produções isso aqui eu já poderia até remover eu não vou usar dessa forma eu posso remover tranquilo esse aqui também tá produzindo e tá saindo escória dele beleza aqui a produção tá ótimo perfeito né eu coloquei para dar o sinal nesse aqui mas eu fiz cagada né o certo é colocar o sinal nesse aqui né que quando esse aqui tiver vazio não posso dar o alerta né que quando ele tiver vazio esse aqui aí eu vou saber que eu tenho que tomar cuidado com a minha produção de de carvão no caso torre sem designação tá acabou aqui a área onde tá extraindo ferro vamos aumentar uma expandida para cá isso aí tem bastante ferro agora para eles pegarem depois ainda tem o do subsolo né falta um tá faltando a manutenção tá caindo tem que tomar cuidado eu acho que eu vou parar de produzir pistão já hein eu vou parar de produzir pistão chega e chega que eu não tô precisando agora e o que eu tenho deve ser o suficiente para fazer mais alguns tratores para começar a mexer com a área do cobre então pelo menos uns dois né pelo menos uns dois e aí vamos trazer ela para cá então aqui eu acho que eu já vou colar uma blueprints minha minha vamos ver como é que tá minhas blueprints aqui e aí depois com o tempo a gente vai mudando só para não perder tempo aqui fazendo alguma coisa eu tenho algumas prontas básicas aqui ó que eu não usei no começo é mas depois eu vou acabar fazendo outras para essas novas mecânicas de construção que tem né mas essa do cobre aqui ela é legalzinha a gente pode usar ela pela metade talvez vou colocar ela tipo aqui assim deixa eu ver é não tem pobre aqui mais perto acho que aqui é o ponto mais próximo que a gente consegue extrair o pobre aqui assim ó e aí eu coloco aqui atrás uma aqui ó separador vou colocar para o lado de cá aqui ó esse separador aqui não que tem problema de terreno eu quero tirar o material daqui né colocar ele tipo aqui assim ó ó e aí eu vou construir a área da retirada de cobre por aqui pesquisa parada mas por enquanto eu não preciso forçar nenhum tipo de pesquisa não porque agora todas as pesquisas utilizam e aí é a ciência um aqui né que por enquanto é só peças de partes de mecânicas e eletrônicos eu acho que eu tenho uma bebezinha também de laboratório não não tenho aqui eu não tenho tá na outra e aqui no update nossa daqui do update um vai dar para construir nenhuma agora né tem só os basicão a quantidade de população que usa eu achava que eu tinha uma de pesquisa mas acho que ela é muito avançada ó tem a de manutenção aqui ó a top né veículos dois tá eu tenho algumas aqui que a gente vai usar assim tá para adiantar algumas coisas e a manutenção insuficiente e é falta de material e borracha acho que minha borracha não vai dar conta hein é eletrônico ó vamos fazer um empréstimo de eletrônico para já fazer o upgrade rapidão disso aí ao empréstimo torano Marcelo não tá nem aí mano vai no ajota mesmo e vamos testar essas mecânicas e não dá para pegar o eletrônico emprestado porque eu fabrico eletrônico que ele não tá na lista hum a será que é por causa do nível e pera aí pode ser isso hein e não não deve ser não porque eu já tô 38 de score eu posso pegar borracha e cobre mas não posso pegar eletrônico tá bom é só falta eletrônico deixa eu inverter aqui a prioridade passar o eletrônico para cima aí começou a produzir agora e aí dando upgrade nessas fábricas aqui ó até vou acelerar elas que são elas que são responsáveis por essas produções só 12 para cada um só e vamos atrás da borracha né deixa eu fazer uma borracha simples aqui vou pensar aqui numa maneira aqui borracha aqui ó cozinha de borracha vou colocar ela coladinho nesse aqui acho que assim né E aí eu coloco carvão já para os dois ó e aqui eu faço uma um encaixe aqui de armazenamento a granel e aqui eu meto o carvão manter cheio certo aí o encaixe do combustível eu posso puxar acho que direto em que vem direto daqui para cá mas por cima e vem por cima aqui aí passa por aqui ó tem esse macetinho tá de construção por cima dependendo da altura que você fizer dá para dar para fazer os encaixes peraí que eu apertei o botão completamente errado aqui peraí calma aí volta ó quero passar por aqui e por aqui certo aí daqui eu quero que encaixe aqui direto ah tá eu tô plugando na porta errado desculpa aqui ó ninguém viu eu quero que chegue até aqui e daqui encaixa aqui aí ó ó perfeito e aqui eu libero para construção porque eu posso pagar já porque só vai peça de construção 1 aqui 52 unit tá pago e aí faltou encaixar a saída do da água aqui é o mesmo esquema 3 de altura e já encaixa aqui ó e já paga também e borracha com combustível e e carvão né a primeira receita aí e já manda isso o armazenamento de borracha que pode ficar com uma esteira puxando para cá que é borracha né manter vazio e aí ele vai entregando onde precisar a primeira fábrica já deu bom aqui ó é parece que vai dar ruim no cobre né 37 vamos botar esse barcão para ir buscar cobre e chamaria apertei um botão errado aqui rapaz acho que eu já não tenho muito lugar para ir não aqui vai ter pirata vamos ver aqui ó é preciso liberar a construção lá da da planta aqui ó tenho 415 peças de construção vou fazer um lado pelo menos é que eu não vou ter material e aí eu preciso fazer uma torre aqui para fazer as esteiras vai faltar peça de construção manutenção tá dando ponta tá tranquilo ó e aqui a entrega do carvão né e já constrói isso aqui também vamos fazer uma torre aqui controle de mineração e eu já vou direto nesse cobre aqui ó dois um dois três quero essa área aqui ó rapaz é grande ver esse mapa e aí pode escapar aqui ó eu acho que eles chegam aqui tá não consigo ver que lado que eu tô indo aqui aqui ó eu acho que aqui eles chegam é era para ser o sete aqui do lado aqui porque que ele não tá aqui ó sete aí eu posso linkar agora né que essa daqui ela só joga aqui ó para não ficar jogando com o lugar e aí nós vamos separar minério de cobre terra e é vou poupar separar aqui que aí fica disponível o restante do material com certeza vai sair também aqui rocha é acho que é isso a minha frota ficou muito ocupada de novo é mas a manutenção subiu sinal deve estar construindo lá as coisas aí já foi mais uma então agora realmente eu tô no déficit de cobre cobre faltou o navio voltou com cobre que ele achou 15 de cobre pobre pobreza deixa eu ir aqui agora tem que liberar tudo aqui e aí é que eu vou liberar um encaixe daqui para cá e daqui e para cá acho que eu posso puxar até um pouco mais para trás talvez eu posso passar por cima aqui não posso é assim ó eu poderia encaixar aqui com um elevador porque eu quero essa entrada aqui disponível mas eles estão vindo entregar direto então não tem problema passar linha reta aqui não assim eles conseguem entregar e o carvão aqui não tem carvão aqui porque que eu tô preocupado em deixar disponível eles fazem a entrega aqui sem problema já estão entregando só que ainda não tá trabalhando aqui que eu preciso ter esse cabra aqui pode construir aí eu preciso desse cabra que pode construir e aqui a água pode manter cheio cadê ainda não fizeram a bomba acho que não né se não veio trazer ainda inclusive eu tenho que colocar essas daqui ó para manter vazio porque daqui eles vão a água manter vazio que daqui eles vão tirar para levar para os lugares onde precisa até eu fazer encanamento para tudo bom e vamos acelerar a construção dessa bomba pode trazer para cá as peças de construção 2 tudo agora já tá engatando já tá foi me pegaram lá e deu ruim não posso passar daqui já beleza acho que aqui já inicia talvez a produção de cobre né tá já tá no esquema aqui sair daqui eles puxam por enquanto não precisa até eu tenho que soltar a pausa pausa aqui senão eles não constroem né mas eu vou soltar a pausa aqui só da metade só assim e esse aqui eu tenho que construir agora se não trava tudo aqui eletrólise né para transformar o cobre em cobre e aguardar agora a construção da bomba deve tá faltando pouco sete peças falta acho que que a gente tá trazendo vai ser aqui que tá trazendo não é é na é ele mesmo oi mas sai de sete por que que você trouxe quatro a outra tá vindo aqui ó aí boa pronto agora eu tenho água disponível para todo mundo ela produz 48 por mês e aí vai começar a ficar disponível aqui nos armazenamento agora sim agora eu tenho água garante daça agora vai trabalhadores insuficientes eu tô com 12 negativo então eu preciso tirar essa fazenda daqui para aumentar né eu consigo puxar aqui para trás putz eu derrubei o terreno aqui ó dá para fazer hum peraí acho que dá para a gente fazer uma gambiarra aqui peraí para de escavar aqui e joga o material aqui para mim ó por gentileza e para de jogar aqui acho que eu tenho que tirar dentro da área da torre aqui senão eles não jogam né é isso mesmo tirado aqui e assim e aí vão começar a despejar aqui acho que só despejando esse cantinho aqui eu já consigo fazer mais moradia porque tá faltando gente eu vou pausar metade da fábrica de ferro e gerenciar aqui metadinha só pausa pausa e pausa e aí deixa só duas trabalhando inclusive vamos melhorar aqui né a saída do ferro aqui é um aqui entrega rápida o ferro manter vazio e umas esteiras aqui que por enquanto não vai dar para construir né e para cá e para cá e para cá e daqui para cá e pode soltar pausa e conforme for tendo peça de construção vai liberando mas por enquanto ainda tô colocando o déficit aí do cobre eu até tenho como trocar umas peças de construção em cobre mas acho que não vai ser preciso não acredito que não acho que já tá produzindo já e não só falta isso aqui ó já tá pronto já tá fica muito ocupado assim um tempo aqui mas já já estabiliza tá porque agora os caminhões estão na loucura para cima e para baixo mas já já vai estabilizar aumentar essa prioridade aqui de construção que essa é importante e a saída do cobre impuro daqui daqui ó a prioridade máxima nesses dois e eu já tem cobre impuro aqui ó e aí só falta ele passar pela eletrólise que já tá pronta a distância a distância desse mapa das coisas mano é é longe e madeira travada pera aí pô vamos fazer um esqueminha aqui calma aí cheio de madeira aí Marcelo toma 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 troca tudo por bloco de construção e aí eles fazem peça de construção será que liberou aqui para mim um empréstimo de e é liberou aqui ó liberou eletrônico eu não sei como mas liberou tá e deixa eu pegar esse empréstimo aqui ele é importante para mim posso pegar 270 e em 30 anos me dê e pronto agora sim agora brincadeira vai acontecer já tinha até terminado as fábricas acho que nem que precisava mas tudo bem borracha tá ok eu tenho minha própria produção de borracha agora coisa linda e agora já dá para fazer o assentamento aqui ó pode pagar e talvez eu já faça até o anexo de água aqui ó do assentamento acho que eu já liberei né aqui a instalação de água e vai consumir seis de manutenção e vai soltar água poluída ela dá uma unit né se eu não me ai falar em unit pera aí eu tô vacilando já liberei a e aqui ó os vegetais trocar aqui para vegetal a fertilidade vai cair vai ficar nessa média aqui ó total de 10.8 né E aí foi para quanto agora produção 10,8 e vezes 20 os dois da 21 né da 266,8 vezes dois 453 de população a gente não vai aguentar duas fazendinha com essa configuração aqui básica sem fertilizante sem nada e beleza comida não tá sendo problema e eu vou fazer a instalação de água certo pode soltar a construção quando der constrói não tem problema deixa eu ver se já começou a produzir meu próprio pobre acho que vai construir agora né ae e esse aqui eu entrego rápido pronto agora vai agora a brincadeira acontece e faltou eletricidade calma aí calma aí acho que não tem população lá né talvez combustível tem os dois estão trabalhando no talo eu tô consumindo um ponto ah eletrólise deixa eu fazer mais um pronto daqui para cá e já apaga é eletrólise eu sou muita eletricidade pronto aí agora nós temos esse p1 esse p2 e esse p3 solta o ou deixa no crescimento orgânico eu vou trazer uma vez só o os náufragos eita achei 72 de cobre vinte e duas peças e agora vamos explorar aqui ó o cobre começando a subir é bem é o papai deixa eu trazer um encanamento já para um vamos ver eu tenho bastante peça de construção tenho bastante fazer isso aqui ó já tirar e daqui e passa por aqui e por aqui calma aí posição inválida o que rapaz me respeita o cara que domina toda a arte da construção do jogo até aqui daqui para cá espera aí isso aqui pode me atrapalhar porque eu vou tirar calma mas eu vou tirar dali de trás eu vou tirar daqui ó porque eu vou fazer os blocos de construção aqui ó porque aqui tem calcário e areia então vou fazer por aqui mesmo fazer um gasoduto aqui um aqueduto na verdade né passar por fora aqui que ele não me atrapalha tá certo essa posição aqui se não tiver a gente vai saber agora na hora cheguei na hora que construiu cheguei peraí não encaixou que não tá encaixando peraí deixa eu sair até aqui colisão com o terreno peraí deixa eu puxar até aqui ai caramba na entradinha da água aqui o terreno tá mais alto aí é sacanagem tomei tiro lá vou ter que fazer isso aqui ó vou ter que fazer isso aqui só pra ajustar o terreno peraí muda aqui a área só aqui que é pra trabalhar nossa eu cancelei todo o aqueduto oh meu Deus do céu tá beleza já não tenho mais onde jogar lixo ali então eu já posso despejar aqui de novo pronto senão eles não tem onde jogar deixa eu dar uma ajeitada aqui que deu ruim terraplanagem eles vêm trazer aqui a água pra entregar né mas já já vai ficar automático aí limpa aí acho que já deu aí pô aqui as máquinas trabalham respeita a minha história acho que deu já deu vamos mudar de volta aqui a área tem que gerenciar mano não tem jeito pronto pode voltar a trabalhar ali carvão ok a terra tá meio em falta né eles estão com prioridade na terra estão esse tá no carvão tá faltando uma escavadeira aqui mas acho que o cobre deu bom tá acho que eu posso soltar a pausa aqui inclusive vamos acelerar esse lado aqui ó assim porque aí essa eletrólise aqui também trabalha ajudando e aí o restante eles entregam na manha ali ó tá agora vamos tentar ir aqui então ou aqui ou aqui não não tem combustível talvez tem sim o navio deve estar reparando não sim falta 11 aqui de reparo deixa eu aumentar a prioridade do reparo é 14 trabalhadores quanto falta pra chegar a gente aqui um mês assim que eles chegarem eu dou pausa tá deixa eu só passar esse mês aqui aí chegou dá pausa aqui aí eles trouxeram o cobre beleza ok e aí eu vou deixar agora o crescimento orgânico vamos ativar o crescimento orgânico empuxo de crescimento pronto porque eu já tava com um unit sobrando aí provavelmente no próximo episódio a gente já vai começar a fazer nossa própria pesquisa né porque agora eu já tenho o cobre próprio já tenho a própria borracha e aí eu pego firme no eletrônico eu já posso soltar a pausa aqui provavelmente ou não não ainda não né ainda não ainda não dá pra soltar tem que deixar tá vendo o crescimento orgânico já começou quanto mais população você tem mais organicamente ela cresce e aqui já entupiu isso aqui não era pra estar trabalhando não pode pausar esse cabra aqui ah tá porque eu mandei construir o restante acho que eu vou liberar o farol sim eu tenho comida pra essa quantidade gente pode deixar o farol despausado 350 de população dá pra pôr mais uma aqui ó limba e eu preciso de 80 peças de construção ok agora é questão de tempo aí pra fabricar né e aí eu posso liberar essa área aqui já talvez esses coletores de chuva aqui tá tem gente que usa um monte deles tá eu particularmente eu não gosto muito tá do coletor de chuva eu prefiro ir pra bomba e depois pra dessalinização de água tá eu eu prefiro gastar recursos pra ter água numa quantidade favorável do que gastar essa quantidade absurda de espaço que essas bombas gastam elas gastam muito espaço essas bombas esses coletores de chuva gastam muito espaço apesar que espaço nesse mapa né convenhamos que não é um problema aí ó os quatro cheinho aqui ó só esperando pra ser removida a água aí talvez a fazenda 2 direto aqui pra gente tirar essa né porque aí quando eu liberar a pesquisa da área de em volta eu já coloco um aqui no meio já um daqueles edifícios aqui no meio pra melhorar o unit eu já tô entregando água mas ainda não tô despejando né fazer um despejo aqui de água poluída jogar pra cá ó porque senão fica travada aqui a água poluída e eu não ganho o bônus daqui pra cá daqui pra cá e daqui pra cá assim vou liberar pra construção com pressa ou sem pressa? sem pressa cobre tá longe hein eu acho que eu vou ter que fabricar um esteirão pra trazer esse cobre mais pra perto tá essa distância aqui vai consumir uma quantidade absurda de combustível e manutenção e aí já já eu posso começar a pensar já em produzir maquinário pra fazer esses acertos de terreno tá vendo? o terreno aqui é todo desregulado a gente pode levar a gente pode levar essa terra toda pra um lugar só pra depois utilizar ela de maneira mais inteligente o terreno não é retinho ele parece reto tá mas se eu olhar aqui assim ó você vê que ele é todo desregulado e aí a gente consegue terraplanar isso aqui facinho com o maquinário deixa eu pegar mais blocos de construção ó meu crédito já passou pra 41 já meu crédito score e meu máximo de empréstimo já passou pra 4 então eu tô bem zaço trocar aqui mais blocos de construção 350 pessoas vai chegar mais jeito em 5 meses tá bom tá bom deixa eu ver se eu consigo dar um pirulito pra cá vai lá vamos acelerar isso aqui a água é retorno em unit né ó começou a despejar a água poluída e aí com isso vai abaixar minha saúde mas eu posso pagar pela saúde no início do jogo tem aqui decreto industrial não é decreto populacional né cadê o da saúde ah é com o próximo escritório será acho que é o próximo escritório mas tá em 8 ali minha saúde porque agora eu comecei a entregar a água ah é verdade a água é impulso na saúde e no unit também mas na saúde também dá ah lá foi pra 15 agora mais 10 de água mais 10 de base show muito bom tinha esquecido do impulso mas é esse aqui eu tenho que melhorar o escritório né pra pagar pela saúde economia de combustível tem que pagar eu tô acumulando quanto de unit mais 64 0,64 por mês economia de manutenção vamos dar economizado na manutenção sempre bom lembrando que manutenção é infinita né no jogo você sempre vai ter que fazer manutenção um estranho por que eles não estão vindo pegar a terra eu mandei alguma delas tem que ter prioridade na terra mas elas não estão tendo ó esse aqui tá pra terra e esse aqui tá pra carvão tá faltando uma retro aqui eu tô maluco olha o regaço de árvore que eu já fiz aqui acho que eu vou fazer mais caminhões eu tô produzindo 105 só que pode chegar a 177 né vamos dobrar vou impulsionar impulsionar 410 aqui é problema de produção já já eu libero o posto de manutenção mais mais parrudo e aí eu vou conseguir um melhor né aqui a manutenção não tá dando conta porque eu não tô produzindo o suficiente aí agora vai vamos ver quanto falta pra chegar mais gente 9 meses vou deixar eles chegarem e é assim eu vou pausar porque aí eu vou tirar a pausa agora aqui pra voltar a produzir ferro só baixou pra 75 vou liberar a produção de novo isso aqui provavelmente vai virar uma grande área de fazendas descarte de líquido receita não selecionada ups água poluída pronto o bônus que você ganha da da água que você fornece você consegue contrabalancear com essa quantidade aí minha produção atual é de 16,7 por mês então um cano tá dando conta tá tranquilo despejando e consumindo água manutenção tá ok beleza eu acho que eu já vou começar a pensar em alisar essa parte aqui pra parte agrícola me parece fiável quanto de petróleo ainda tem nos meus postos aqui eu tenho que tomar cuidado com isso também deixa eu construir logo isso aqui isso aqui não consigo clicar ali atrás ó meu filho eu quero clicar ali ó aí pronto borracha pode mandar pausei sem querer né é um imbecil mas se eu não tivesse olhado agora ia ter ficado pausado esse negócio aí séculos navio em batalha já voltou né então não posso passar daqui explora aqui então acho que é o último local de exploração que eu tenho aqui não ainda tem aqui aqui e aqui mas aqui com certeza tem um navio pirata estocando borracha estocando cobre manutenção subiu com a 40% solta essa pausa aqui e termina essa construção aqui pronto a planta de cobre tá garantida mais ou menos né que legal é saída D aí tava pro cobre ali pra nada né essa saída aqui e agora a entrega do cobre é automática pronto agora sim pode voltar a trabalhar gente é isso temos água no assentamento aumentou o número de pessoas aí no próximo episódio provavelmente já vamos pra parte da pesquisa né pra continuar as pesquisas tem comida suficiente pra todo mundo mas eu já quero começar a pensar já nessa área aqui ó essa área que tem bastante água e aí eu posso aproveitar toda a água que eu vou remover daqui por exemplo dessalinizar e transformar tudo isso aqui num grande campo agrícola né eu tiro todo esse carvão daqui e aí tem mais carvão aqui depois ó e aí eu faço um aterro aqui e levo isso daqui embora mas cenas do próximo capítulo né a gente se vê no próximo episódio valeu água garantida falou tchau 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 tchau